Que saudade Que tudo faço pra salvar a nossa relação Mas tudo em vão Porque você não corresponde com o mesmo amor Me deixa no frio, no quarto vazio Onde a saudade se afastar de mim E eu fico aqui Tão sensível Uma cena triste de novela já me faz chorar Estou tão frágil que já nem consigo disfarçar Porque você tá maltratando Alguém que só quer te amar Uma cena triste de novela já me faz chorar Estou tão frágil que já nem consigo disfarçar Porque você tá maltratando Alguém que só quer te amar Se quer saber por que estou chorando É só você vir pro meu lugar DJ F perpendicular Uh, 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 uh Ah, uh, uh, uh Banda que love De tudo faço pra salvar a nossa relação Mas tudo em vão Porque você não corresponde com o mesmo amor Me deixa no frio, no quarto vazio Onde a saudade quer passar de mim E eu fico aqui Tão sensível Uma cena triste de novela já me faz chorar Estou tão frágil que já nem consigo disfarçar Porque você tá maltratando Alguém que só quer te amar Uma cena triste de novela já me faz chorar Estou tão frágil que já nem consigo disfarçar Porque você tá maltratando Alguém que só quer te amar Se quer saber por que estou chorando É só você vir pro meu lugar